Caos na saúde, caos em todo lugar. Para você ter uma ideia, teve uma decisão na justiça, uma liminar na justiça, que a Fundação Laramara fabrica máquinas de braile, que grandes empresas compram, Petrobras, Vivo, para distribuir para cegos. Mas uma liminar impediu que a Laramara continuasse a fabricar essas maquininhas para distribuir, para vender para essas empresas e aplicar na própria instituição, fazer bengala, outras máquinas e tal, por causa de interesse de empresas internacionais. Isso é fabricado na, sei lá, Eslováquia, sei lá onde é fabricado isso. Você não pode fabricar máquina aqui. É como se você não pudesse fabricar óculos para cego aqui. Isso é brincadeira. Deixa eu ver na tela. Lindo, não é? Olha que aquário maravilhoso. Que beleza. As cores dos peixes. Estou vendo o peixe papagaio. Estou vendo o yellow tang. Lindo, fantástico. Não é bonito a gente ver, não é? Não é bonito a gente enxergar. Você percebe todas as nuances da vida. Agora, imagine você, de repente, só podendo imaginar isso aqui. Só podendo perceber isso aqui, sem ver cores, sem ver detalhes das formas, sem enxergar o mundo, também com as belezas que ele tem. Imagine como é difícil uma pessoa nascer com deficiência visual. Imagine o que é uma pessoa nascer com uma palavra que pouca gente gosta de falar. Uma pessoa nascer cega e ainda por cima ter que enfrentar outras dificuldades que não seriam naturais na vida de quem já tem tanta dificuldade e não poder ver o que há de belo no mundo. A ideia de fundar a instituição Lara Mara surgiu de uma história de amor. Quando o Sr. Vitor e Dona Mara tiveram a notícia que a sua linda filha, a Larinha, nascera com deficiência visual e iria ficar cega. Nenhuma mãe, nenhum pai recebe com indiferença uma notícia dessa. Porém, eu era professora e mãe. Então, eu tinha toda a condição para arregaçar as mangas e conhecer o problema da Lara e poder dar condição para que ela recebesse tudo o que ela necessitasse. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido. A Lara está muito bem. E meu papel é fazer o mesmo por todas as crianças desse país. Quando a criança praticamente perde a visão muito cedo, será que ficaria mais fácil aceitar a vida ou, pela experiência que você tem de contato com outras pessoas que perderam a visão depois, a situação é a mesma, perder a visão é perder a visão? Eu acho que cada um vê isso de maneiras diferentes. Não sei se é mais fácil ou mais difícil. Acho que a gente não pode dizer isso. A pessoa que fica cega, bem pequenininha, ela não tem que passar por um processo de readaptação. Em quase 20 anos de fundação ajudando pessoas de todas as idades e do país inteiro, as barreiras foram muitas. Afinal, ajudar no Brasil, você sabe como é. Em janeiro deste ano, uma liminar judicial mandou parar a produção desta maquininha inventada a 200 anos pelo francês Luiz Braille, que a Laramara começou a fabricar em 2005 e até hoje produziu quase 4 mil máquinas, das quais 2.400 foram doadas, tudo sem fins lucrativos. O Cristiano é lá da Laramara, onde se fabrica essa máquina, que é a máquina nacional. E essas máquinas são máquinas estrangeiras, que são vendidas no Brasil. Que máquina, por exemplo, que máquina é essa, que máquina é aquela, que máquina é aquela outra? Dá para você explicar, Cristiano? Sim, são todas máquinas de escrever em Braille, né? Já fabricada algumas há 20, 30 anos atrás. Essa? Alemã. A outra? Ela também é um modelo alemão de uma outra fabricante. Aquela realmente é da Eslováquia. Eslováquia. Isso, essa é bastante atual, inventada há 5, 8 anos atrás. Vocês fizeram essa máquina no Brasil, há quanto tempo vocês estão fabricando essa máquina no Brasil? Nós começamos a desenvolver há 8 anos atrás, mas há 5 anos que ela está realmente já sendo utilizada e distribuída. A maioria dessas máquinas, ela é comprada por grandes empresas no Brasil e doada aos cegos. E de repente vem uma decisão judicial que diz o quê? Realmente interrompendo a produção. A gente tem toda a estrutura pronta e realmente interrompeu a produção, comercialização e a distribuição, mesmo através de doação dessa máquina. Baseado no quê? Baseado que a máquina estaria sendo copiada, seria idêntica a uma máquina do exterior. E não é. Realmente as máquinas são todas similares. A tecnologia é sempre a mesma. E realmente não houve nenhuma pesquisa focada nisso para interromper essa produção. Então realmente essa liminar é totalmente diversa, a nossa verdade hoje. Eu acredito que essa liminar poderá ser revista pelo próprio Tribunal de Justiça, mas o mais importante é chamar o Ministério Público para participar dessa ação. Tomar conhecimento, porque não se trata de uma questão, de uma briga entre particular por uma questão de patente. O interesse coletivo, o interesse social é muito mais importante estar acima dessa questão. Uma decisão judicial que pode ser revertida em benefício de milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, uma dessas máquinas, ela pode atender até 20 cegos. Existe também um projeto para que essas máquinas sejam encaminhadas para as comunidades indígenas. Então eu acho que a participação do Ministério Público, a questão do interesse social coletivo, certamente vai sensibilizar o Ministério Público, que vai encampar essa questão na defesa dos interesses, não da Laramara, mas de vários deficientes visuais das comunidades indígenas. O Beto, que já nasceu com pouquíssima visão, foi totalmente alfabetizado na máquina braile. A clareza do seu raciocínio flui em palavras, muitas vezes nos diálogos solitários com o seu melhor amigo. Como é o nome? Beto. Não, 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 do cachorro. Simon. Ele é o Simon. Ah, bom. Esse aqui é o Simon. O Simon é guia do Beto, é um labrador, pelo que eu estou vendo. Exatamente. Exato. Tem quantos anos o Simon? O Simon tem cinco anos e está comigo no Brasil há dois anos e meio. O Simon representa muito mais do que os seus olhos, né, Betão? Realmente é um companheiro que está comigo em todos os momentos, né? É um guia, é um amigo. Ele não trabalha para mim, ele trabalha comigo. Bom, ele representa hoje para você o que representou a máquina de braile na sua infância, né? Exatamente, Datena. Infância na qual, para que eu tivesse acesso a essa máquina braile, a esse recurso, venho de família humilde, tenho tentado vencer aí na vida, mas na época meu pai e minha mãe tiveram, inclusive, durante um tempo, que locaram uma máquina, porque era um recurso muito caro no Brasil e as associações, as instituições que trabalham com cegos nem tinham para emprestar em tempo parcial, só depois que veio a ser facilitada essa questão. Bom, o Simon percebeu que a gente está parado, ele resolveu deitar um pouquinho, descansar um pouquinho. Se a gente começar a andar, ele anda também? Sim. Então vamos lá. O Simon é up. Up. E tem que falar com ele em inglês. Ele é americano. É, mas é, amigo enjoado esse aí. Bom, eu se eu não enxergasse dependência do Simon, eu estava ferrado, que eu não sei falar em inglês. Eu ia cair naquele abismo ali, ó, que tem ali na frente, ó. É, porque ele só entende inglês, né? Só em inglês. Ele foi treinado, nasceu nos Estados Unidos, foi treinado lá e eu fui fazer o treinamento final com ele. O princípio de tudo foi a maquininha, né? Você teve a condição de ler, aprender a ler e escrever, né? Daterno, o princípio de tudo é a base que a gente recebe da família e depois a educação que a gente recebe na escola. E a máquina Braille, ela é um recurso fundamental para que a criança, cego, adolescente, cego, possa acompanhar com autonomia, com a mesma velocidade, com a mesma prática, né? Que uma criança que enxerga. Dá umas ordens aí para ele em inglês. Find the door. Find the door. Tem cachorros soltos aqui, então ele está um pouco atento aqui à vizinhança. Você falou para ele procurar a porta. Simon, find the door. Mandou o Simon procurar a porta. Se ele falasse isso para mim, eu estava ferrado, cara. Eu não ia encontrar a porta. Vamos ver, vamos ver se ele vai. Simon, procura a porta, meu filho. A porta. 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 Door, door, door. Door. Olha lá, ele vai direitinho na porta, cara. Olha, é brincadeira. Mandou procurar a porta, o cachorro já achou a porta. É brincadeira. Bom, com o Simon desse aí, você jamais ficaria, né, Beto? Num mato sem cachorro. Com certeza. O nosso trabalho é melhorar a condição de vida da pessoa com deficiência visual. Essa é a nossa missão. Olha, tomara que a justiça reverta essa decisão, porque vai ajudar muita gente. Então, digamos, a nossa missão. Vamos ver. Vamos ver.